Ai, tá até graúdo, tá, mas acabou de pegar aí galera. e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal bem com vocês iniciando mais uma pescaria galera hoje nós estamos aqui entre praia de Ponta Grossa e praia de Redonda, beleza? Estamos aqui no meio das pedras está comigo aqui meu primo Diego Fala galera que está passando no canal aí do nosso amigo Eliandro Santos ele que foi um dos pioneiros aí nessa pescaria do Subcast e trouxe pra gente essa paixão de pesca de praia e hoje estamos tentando bater uns peixinhos aí na companhia dele, deixa o like vamos que vamos, vamos uma aventura aí meu primo aqui Darlan é isso aí galera, vamos entrar pra mais uma pescaria se Deus quiser vai sair com esse resultado da pescaria de hoje estamos juntos, vamos lá é isso aí galera, acompanha o vídeo aí você que é novo no canal se inscreva deixa aquele like pra gente ative a notificação pra estar recebendo os novos vídeos e é isso aí galera, estamos com três varas, cada cá com uma é... meu primo Darlan acabou de tirar um peixinho aí e é isso aí, acompanha o vídeo aí pedir a Deus a proteção dele na pescaria da gente e vamos que vamos galera valeu aí galera, primeiro peixe da pescaria o baguizinho até graúdo o Darlan acabou de pegar aí galera e é isso aí valeu aí galera, estamos de volta novamente vou estar puxando a primeira vez aí galera saiu um peixinho graças a Deus já saiu um baguizinho no tamanho até bom nós estamos aqui hoje dentro das pedras galera show demais e é isso aí galera estamos tentando aí pegar uns peixinhos aí o nosso primo aí é... Diego Pescador Amador galera fazer aí aquele frito aí pra gente, beleza? e é isso aí galera, vamos que vamos Deus quiser, vai dar tudo certo vento bom galera, água limpa ação de peixe miúdo não tá tendo e é isso aí galera muito show mesmo e vamos que vamos estamos indo aí por cima e é isso aí galera acompanha o vídeo aí galera, bateu peixe bom aqui na vara de Diego aqui galera show show é graúdo viu graúdo não arraixa muito mulinete não meu Jesus aí galera peixe bom peixe bom galera aí galera, mulinete mulinete cantando eu tô com a peixinha galera eu tô com a peixinha galera ele acha que é uma raia largou largou não largou não tem pressão e é isso ai galera primeiro bruto ai vamos lá vamos lá vamos lá espera ai mas Não, arragou não, tá o peixe correndo aí, ó. O peixe tá correndo aqui já na beira, é na beira, arragou. Vai pra dentro da água não, né, Diego. Aqui, arragou, aqui, ó. Largou, macho, o peixe grande, largou, macho. Mesmo, hein, arragou. Ah, velho. Meu Jesus. Largou, galera. Deve ter um fiobinho aqui. Meu Jesus. Quebrou, macho. Mesmo, macho. Foi que... Quebrou nada, né, gente. Quebrou nada, galera. Finalizaram 70, 60, galera. Quebrou, macho. Mas que é de sauna, não foi? É sauna, mas valeu. É, mas foi show, galera. Show, show. Acabou de largar o peixe aí, galera. Não largou. Quebrou o nalho 0,60, galera. Ainda saiu uma ciobinha ainda. Show, show. É, mas foi a lanhada. Aí, galera. Nós estamos usando isca de camarão. Camarãozinho aqui, ó. E o meu primo está usando isca de sauna, galera. Sauna. O peixe bateu na isca de sauna. Também tem lagosta, galera. Beleza. Para isca. Essas aí são as iscas que a gente estamos usando hoje. E é isso aí, galera. Bateu o botão aí, infelizmente. Quebrou a linha. E vamos que vamos, galera. Valeu. Galera, bateu de novo aqui na faraia de dia, galera. Está pescando isca de sauna, galera. Só está dando o ele hoje, galera. O homem está afiado, galera. Só dá ele. Bora, pescador. Vamos correr, galera. Vamos ver agora já. Um pampo, velho. Não, xarel, é uma... Xarelzinho, galera. Xarelzinho. Xarelzinho. Uhul. Show demais. Olha, que lindo, velho. Deixa eu lavar ali para vocês verem. Show. O pampador de emoção tá mil hoje, tá que tá. Deus está abençoando hoje, galera. Graças a Deus. Eu pensava que era um pampo, mas quando ela vinha saindo... Aí, olha. Xarelzinho aí. Xarelzinho bonito. Show. Parabéns, pescador. Valeu. Obrigado. Obrigado, Jesus. E aí, galera. Estamos de volta. Aqui, galera. Na praia de redonda aqui, ó. Bastante óleo. Aqui, ó. Aqui, galera. Aí, ó. Aqui. Ali, ó. Bastante óleo. Os caras fracassaram, galera. Muito mato. Bastante fargas, galera. O Diego já tá aqui nos preparos dele. Errou o fogo aí. Já tá assando o peixizão aí, os peixes. Almoço, galera. Bora almoçar. É isso aí, galera. O peixizinho que saiu hoje na pescaria até agora. O maior lá. Acabou torando lá o nalho. Nalho 60, galera. Acabou arrebentando. E é isso aí. Praia de redonda, galera. Darla ainda tá ali na peleja. Muito fargas, galera. Muito mesmo. Obrigado. 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 Agora vamos colocar outra remessa aí Que é a lagosta Enquanto a gente come aqui Deixa a lagosta assando Acabou que vai Júlio Aí galera Acabou de sair Gostadinha Galã Brincadeirinha aí foi legal Graças a Deus É isso aí galera O que mais importa é brincadeira Deu tudo certo E é isso aí É isso aí galera Finalizando mais um vídeo Deu pra fazer Aquela assada aí Show de bola Beleza Mas cara não foi tão boa Teve a ação aí só na hora que a gente chega Na maré de enchente A maré já vaza já Muito fraco Bastante fargasso galera Muito mesmo Beleza E é isso aí Quem gostou já deixa o like Você que é novo no canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Pra estar recebendo Novos vídeos E vamos que vamos galera Meu primo Darlan Pescador PF Galera Do canal no Youtube Também Vocês sabem né De vez em quando A gente vai na pescaria junto Meu primo Diego Muitas pessoas conhecem Diego Pescador Amador Aí o homem aí E é isso aí Pescaria aí Não rendeu muito Mas o que importa é a brincadeira E vamos que vamos galera Aí o homem aí Só assim a gente Experimenta o preparo do homem Né galera Olha galera Deus abençoe até o próximo vídeo Se Deus quiser galera Vamos enfrentar a caminhada galera De 3 km A pé Pra Praia de Redonda E é isso aí Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Valeu